Imanjana com Seidon Rebo Freya O que mais? Bacassula deve ser foda de inventar esta onda de Imanjá E por último, o cara já voando a Newscad Um Anubo seria chato Vulcan seria chato também Um Ru seria chato, mas dá pra ganhar É difícil, mas dá O fato é que ela tem... Eu não sei jogar muito bem com ela Seria muito bom jogar contra God físico Com ela, então vou tirar um Vulcan mesmo Fala Chito, lá em 24 horas nem foder Você quer me matar porra? Algum dia no futuro é muito distante Eu faço uma melodia de 4 horas Mas hoje em dia é nem foder Cospact de vídeo é uma GT 640 É muito ruim Real ia ser foda, mas só que... Bora de Emojá Vou com a Recolor Deixa eu voltar a minha cena Ai velho, por que que os caras Sempre que eu tô de Guardian pega Mago É muito pau no cu É muito pau no cu Pra que pegar Mago? Pega um Anru Pega um Rui aí, filho de uma puta Meu Deus do céu, cara E aí Gabriel, de boa? Vamos lá Emanjá no duelo Puta que pariu Ah, eu vou fazer a Beauty de Bancroft, né? Eu não joguei com o Squidward só de uma conquista umas 3 vezes só, acho Ah é, ela não gasta mana, né? Vou fazer 5 potes de filha Depois eu faço um card Porque eu quero fazer esses art aqui Bidus, bidus Tá, ahn... Vou pesquisar duas vezes aqui, mano Obrigado pelo follow, Isaías Salamena Salamena, Salamena, Salamena Bora lá Mano, eu queria muito fazer um potes de filha Por causa do bota de cooldown e pintura da coragem Você já ficaria com full homem E já era Toma pica na sua bunda, seu anudo de bosta Tá, eu tenho que focar em usar a minha 1, né? Porque a 1 é a fonte de dano que menos gasta ohm, né? Pessoas, não mandem mensagem muito complexa agora Que eu não consigo responder porque eu tô no meio de uma partida, beleza? Quando ela tá no jogo agora Falou lá a fim do vizinho, não tem potes de vida mais Boing, boing Esse guard é bem legal, velho Só que eu não tenho o controle dela totalmente Porque eu joguei bem pouco com ela na realzinha Hum, errei essa porra Se eu acertava, acho que era um kill, acho Ou a Aegis, pelo menos Ah, o buff é meu Ele vai dar back Boing, boing Sempre rush o cooldown nela, sim Mas tipo, o vitória do coragem é o item perfeito pra ela Só que o cara é porra do mago Então não dá pra fazer vitória do coragem O foda é que tipo, eu sou um healer inútil no duelo, né? Porque o healing desse guard aqui depende totalmente de um aliado do lado Então tipo, meu boss não pega em mim mesmo E a minha 2 não pega em mim mesmo Então é só dano e dano Ela não é um healer aqui Igual ela é na conca Na conca ela é um healer Ela é curva pra caralho Agora aqui Esse cara tá segurando o wave Mano, por que que player de duel é tão escroto, velho? Meu Deus do céu, cara O cara tá segurando o wave, velho É muito tryhardismo Vai se foder, vou comer com o dedo sem cuspe ainda Pessoal, a life tá de boa, tá travando O que que vocês tão achando da life? O que que vocês tão achando da life? Essa bolinha é difícil de acertar Vou colocar ela no normal cache Ou quick cache, sei lá Até acostumar com ela Vou colocar ela no rápido Até com a mira eu erro a porra Até com a mira eu erro a porra Foda de mierda Não tem que ser Tem que ser É um zoom Caralho que danca o seu tiro é dele WTF? Boing 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 What the fuck, baby? What the fuck? Você peste blood, velho? What the fuck? What the fuck? A bolinha que com ele matou? É... Que dano que as bolinhas dão, velho? Eu achava que tipo assim... Eu achava que essa bolinha que bate aqui, a grande, era muito dano E as pequenininhas eram pouco dano, mas matou ele, velho What the fuck? Tira o quanto? Não dá pra ver que o dano é o mesmo Ah, se eu não pedi fazer essa porra Sai, corno do caralho Socorro, tem um chacal pulo atrás de mim Morri pra caralho Ela tem um escape, só que não é um escape, né? Porra! Ele vai farmar o Red Aí, velho, eu acho que ele tirou 795 bonecos babaca A gente tá atacando as bolas no Anubi Store Os boing, boing Essa é uma praga? É verdade Ela não doeu? Ela não deve ser boa não, viu? Um guardião, afinal de contas Se fosse a porra de um God físico, eu teria chance, né? Mas é a porra de um God mágico Morra, demônio dos infernos Bora com o meu Blue Buff Que só serve para aumentar meu Omi Mais nada Ah, meu Deus, não vale a pena usar, né, velho? Não dá dano nenhum nessa porra Escape a moeda é muito caro o escape dela 3 Omi, tipo Sai da vaca Toma esse boing boing na sua cara Mano, o que que o player de duelo tem contra o da B, velho? Por que que o player de duelo não deixa o da B? Nunca Não vai ganhar nada para o meu back, filho da puta Ele insiste para o meu back, não faz sentido nenhum Ah, esse escape é uma merda Tá, eu não devo usar a minha 2 nunca, praticamente, né? Porque Não dá dano nessa porra Dei muito pouco de dano com isso aqui dá Oh, shit Esse escape é muito ruim, cara What the fuck? É ruim Vai tomar meu cu Usei beats ainda, pau no meu ânus, grosso E tentar pinjar Brawl Opa, minha 3 eu vejo pra minha... O que eu ganho na minha 3, eu ganho proteção O movimento aumenta, proteção aumenta também O boneco filho da puta do... É que dá que eu ganho na sua vida Que dá que eu ganho na sua vida Hum, filho da puta Toma bolinha na bunda Toma mais bolinha na bunda Ah não Não, 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 não Não, o cara tá full life já Com essa porra de life steel do caralho que ele tem Ah, eu vou dar back, ele vai dar dive pra não parar o meu back Por que que play de duelo é assim? Por que que play de duelo tem que ser assim? Eu não gosto de duelo, véi, modo bosta Ele tirou 700 de dano pela parede e só fica no 4 Meu deus Por que não vai conk? Ah, preguiço de conk hoje também Vem cá sua piranha NÃO Oh, rei minha ult, fuck my ass Se você dá primeiro stun com full armor Aí é kill, sim, se você dá o stun, aí tipo Passa o stun, brau, 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 brau Mas esse aqui é meio difícil de setar Que famosa bucetinha aqui Você vai dar 1, 1, 1, tipo 1, 1, 1 É, o problema é que o meu stun é tipo 30 vezes mais difícil de setar que o dele Sai, tá dado mental Os caras, os caras, eles têm sensor de nego dando back, véi Tô dando back? Não, não vai dar back não Você vai, você vai cancelar lá meu back, filho da puta Toma bolinha na bunda Tem defesa já Tem defesa nível 2 Ah, noobs é divertido, cara Eu acho que não vou usar beads não Porque vai durar tempo suficiente Se eu vou usar eles, não Quando for de rolha, ele joga sem skin? Ah, porra, ele tem tanto skin bonitinho A puta amada desse boneco, véi 1k na porra da ult dele Aqui tem spear pronta também, né Então, tipo, praticamente tudo damage se é roubado dá Não tá no boi Boing, boing Não tá no boi Pera, usou edges Tá nice já Spam skin na cabeça da filha da puta Eu não tenho onde vai na ainda Então vai ser meio foda dele ficar De eu trocar com ele O que o que foi que foi isso? Boing, boing Boing, boing Ai, ai Ele tem coletivo? Tem bracer, tá Pegou meu banho Meu banho Filho da puta O god de doente mental do caralho, véi Ai, filho da puta Deixa eu Corro no caralho esse cara Toda vez que eu tô de guardião Vem um filho da puta de Anubis, véi Não sei porquê Coisa pegar um cupido, sei lá Umas porra dessas Anubis tomou algum nerf Deve ter tomado Só que ele não é O god não é bom O Anubis não é bom Ele é bom no duelo Porque ele é cotoco no duelo Agora na conquista Foda-se Ele é focado e morre O god erra Ele não é bom Só que ele, tipo No duelo É um contra um Ele pode fazer o que quiser Ele fez o boi? Não Acho que ele não aguentou fazer o boi Vou fechar a Divine ali logo Que puta que pariu Meu buff, sua piranha Vagabundo Sem mãe Estadários dele E raiz, sabe Sem PC Mas tem muita gente Que assiste minha live Tem esse PC Que eu não tenho com o PC de vocês É uma epidemia dos PCs Vai, não precisa de cooldown Para encher essa porra aqui Ou de mana O que que dá muita mana? É, isso é legal de ficar fazendo Tá com duas penhas? Não tô nem com duas Fs ainda Por favor, por favor Holy shit Dei muito dano nele Só que ele curou a vida inteira Olha esse daqui Mano, esse PC é muito bom Contra a Emanjá Porque isso aqui rouba mana Ou seja, rouba os homens Que ela consegue ter Tá, usei a Edge Ele não usou nada Ele não usou nada, né De ativa E etc Ativa no boi Foda-se Faz esse boi aí Do seu parente mesmo Obrigado pelo follow Já olho quem deu o follow E eu mandei uma atirrada Eu devia ter mandado de lado Fuck my fucking ass Tá da gente mental do caralho Fuck! Esse bug é muito chato, cara É, minhas bolinhas roubou Minhas bolinhas Roubo os homens dela É, tipo isso Brawl Desliza Mano, se eu tivesse mandado Minha ult boa Uma ult boa ali Eu forçava um ativo Até ganhava fight, velho Trolei Mais mana Tô com pouca mana Pra matar meus homens Cara, eu vou para a minha doida Só por dó Porque, né Não tem muito motivo De eu upar ela Não vou usar ela nunca Se ele fosse um god Com shell Ou algo do tipo Eu valia a pena usar Só que não Não tem nada disso Que isso que eu demorava do caralho, velho Se foder Fiz o cajado do hétero Mano, a ult dela Tá bugada, velho Eu mando as skills Eu fico spamando o 4 Ela não manda Segunda vez aconteceu isso Aconteceu isso aqui no raid Aconteceu aqui agora Dá, dá pra ir Ahn? Não tô vendo nada Depois a pergunta A gente pode ir de Uber ou de carro Creio que ela não foi feita É, igual o Oros Ela não foi feita A passiva dela Depende de aliado Tipo, não é passiva em si É passiva dos básicos E a meia 2 Depende de aliado Pra curar e tal Tipo, não tem um healing Oi, corno Eu ganhei Ganhei um bagulho aqui Ai, retardada mental do caralho É saúde bugada, velho Que porra é essa? Ahn? Vou deslizando pra base Roubei o buff Roubei o buff Ele gastou a Aegis Toma bolinha Toma bolinha Tá, o que que o Forge 10 tira? Precisa de mana, né? Porque Pra ativar minha passiva Isso aqui dá mana, né? Não sei se vai ser bom Quem manja Quem manja Dos homens aí? Isso aqui é bom nela também, né? Ah, a gente sumiu, filho da puta E aí, Belzinho de boa? Mano, quem manja Dos homens aí? O que que é bom fazer nela? Será que eu faço Soul River? Soul River é bom, né? Dá mana Dá poderzão Faz cronos Ela dá 0, 2, 3 Mas eu vou fazer cronos No lugar da bota, né? Acho que antes da Antes de fechar De eu vender a bota Eu falo Ah Meu, o buff é minha Zega Sua piranha Não, eu exame a 3 pra atacar Só que ele Mano, cooldown Joga de tudo Joga de tudo Da maior que se o boneco doente Você sentar uma vez Que eu tenho que mandar Porra do ativo Ah, não é agitou a nada, velho O cara não gasta nada Sobre o filho da puta Boa, as crivas não mostram se é bom Mas eu acho que conta a mana ainda Porque É uma mana meio que escondidinha Igual a mana do Cuculem Tipo, é uma mana escondidinha Que tá ali contando Ah, fechei Soul Reaver Também fiz Soul Reaver Não sei porquê A Soul Reaver é meio estranha Mas Vamos lá E no lugar da bota Eu acho que eu faço cronos Não sei Dá puta do caralho Smite Ping Smite Ai Filho da puta Esse boneco, cara Você tem um stun E quase me mata Os Wires Nice Tô te vendo, babaca Tô te vendo, babaca isa Ah 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 A plentiful Bounties Cara, anúncio é muito ridículo, não adianta fazer duas defesas que ele tem isso, tem isso, tem a passiva dele, então defesa não adianta nada, HP adianta né? Ah, my yes... Defesa mágica com o mano não tem porra nenhuma de item bom E aí Vamos lá. Morre, filho da puta! Morre! DIR, MOTHERFUCK! Mano, isso foi legal. Mano, isso foi legal pra caralho. Eu fudi ele com várias aguinhas. Caralho, filho. Eu fui só... Bora, porra. Bora, emoja. Vai, minha. Acelera, Jesus. Acelera. Acelera mais. Morre, torre do demônio! Tive uma ideia. Quem sabe isso aqui. Eu fico full homem. Eu fico full homem assim, hein? Maneirinho. Eu tô com só 10 de cooldown, né? Porém, eu tenho 20... 20 tapotes de dano. E o cooldown só serve pra isso daqui. Eu acho que tá off. Eu tô com só 10 de cooldown. Não! NÃO! Woo! Boing! Ee! I'm a mm..... fucking god!? Nem sei o que que eu fiz que eu fiz? Foi mesmo a war que matou ele? Ou foi mais menina que accessible? Tá... Mistérios da vida He 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 he, ghe he? Fole na unicom, filho da puta Easy game, motherfucker Olha isso, ganhei de porra do filho da puta De um Anubis Minha internet foi lá para o espaço agora